Olá, eu estava aqui aplicando o meu enê, para resolver o seu passo com vocês. Hoje eu estou aplicando a pelúcia com canela, canela estimula o crescimento, né? E coloquei essas colherinhas descartáveis aqui, ó, no colher de canela, para quase um sachê de pelúcia. Eu já havia comentado, né, menina, que antes, como no cabelo, eu não usava um sachê de enê. Eu me lembro, né, tudo bem, ele era mais curto, mas ele era mais seco ainda, quer dizer, seria o caso de eu ter que usar mais enê, quanto mais seco ele tivesse, né? Eu estou aplicando o cartete negro da escovinha, a escovinha de dente velha que eu tenho aqui. E com eles lavados, com shampoo anti-resíduos. Porque, gente, eu tenho feito bastante hidratações, inflições, tudo mais, aniquitações, lianhões, sanguões. Conforme o recomendado, né, recomendado pelas meninas, recomendado pelos grupos, recomendado pelas pesquisas, né? O meu grupo está indo bem também. Embora aceitava em grupo novo, as pessoas ficam meio com medo. Parece que eu fico meio receiosa de falar, de postar, de perguntar. Mas, eu fico lá quase 24 horas, já estou cuidando do blog, eu abro a aba. Estou lá. Faço minhas postagens. Sou ver perguntas restando. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar como sabe. E aí, gente, eu tenho, assim, visto muito... Ai, gente, o cheirinho do eneco canela é bom demais. Vocês não têm noção. Não sinto o cheiro do eneco. Estou sentindo só o cheiro da canela. Esse cheiro é bom. Eu já usei essas outras misturinhas. Conheço pessoas que são contra, não sagem, respeito, né, gente? Porque, de repente, a misturinha que é boa pra mim, não é boa pra vocês. Minha livre e espontânea responsabilidade, faz um tempinho aí, eu fiz uma defrisagem, né? Com um defrisante da sala online. Não defrisante, é uma espécie progressiva. Eu vi alguns vídeos, pesquisei. Eu viajei a Gerardi falando de uma... Ai, uma moça que ela confia muito. E essa moça fala de desculpas progressivas. Depois eu vi um canal de uma moça queridinha aí, onde ela também usa uma progressiva. E aí, fui me aposentando nas minhas pesquisas. E fiz a raiz. Ela é com cisteína, óleo de argã e guaraná. Pesquisando, eu vi que cisteína e pó de guaraná estimulam o crescimento. Gente, só aqui. Eu quero te achar uma coisa muito porrada. Eu fiz isso com a minha livre e espontânea densidade. Né? Minha total responsabilidade. Como eu sempre falo, não sou cabeleireira. Não sou profissional de cabelo. Então, eu não vou dizer aqui. Faça. Sabe? Vocês nunca vão me ouvir dizer algo que estou testando. Faça. Sabe? Porque se faça, é uma palavra muito séria. É uma coisa muito grave. Porque aquilo que deu certo para mim não pode nada certo para você. E o que deu certo para você pode não dar certo para mim. Tudo que você foi fazer na vida, isso, gente, a gente aprende com o tempo, viu? Porque, por exemplo, quando eu fui usar a Eni, eu era usuária de granitins. e eu não fiz o teste de mexe. Eu fui lá e taquei a Eni. Só que, com o decorrer do tempo, do uso do Eni, né, gente? E das conversas, e dos grupos, e dos vídeos, e dos blogs, eu fui aprendendo que produtos que têm química, seja faz, porém, exige o teste de mexe. De repente, todos vocês que estão assistindo, sempre fizeram teste, sabem disso, de cor e salteada. Eu, mesmo, sabendo, sabendo assim, né, gente? Sabe aquela coisa assim? Ai, quase que você se mexe, né? Você não... Não se liga, né? Eu... Ah, gente, cortando um pouquinho, eu coloquei essa misturinha 10 segundos no micro-ondas, tá? Bem segundinho, tá? Ó... É... O que que eu vi nisso tudo? Que... É... Eu aprendi algo que eu não tinha antes. Então, não sei se eu não tinha amor aos cabelos, se a minha ansiedade era extrema demais, mas... Não que eu deixei totalmente de ser ansiosa, né, gente? Mas... Eu... Não tava nem aí pro teste de mexe. E hoje... Eu aprendi que o teste de mexe é muito importante. Muito, muito bom. Ainda... Quando eu fiz aí o teste com essa... Cisteína e tudo mais... Eu até vi umas meninas que usam com carbo cisteína. Eu não pesquisei... Qual é a diferença, gente? E olha que eu pesquiso coisas, praticamente, o dia inteiro, hein? Aí, meninas, o que que eu ia falar? É... Eu fui aprendendo a pensar no teste de mexe porque vocês imaginam, meu cabelo tá indo até bem, né? Quem me acompanha sabe Né? É pouco tempo que eu mudei tudo no meu cabelo, né? Mudei o uso do aplique, mudei pra uso de ene... Mudei tudo. Então, quem me acompanha... Então, quem me acompanha... Porque quando você tem um certo receio de algumas coisas, você aprende a pesquisar, você aprende a testar, a fazer os testes de mexe. E eu não tinha nada disso. Por isso que na vida, eu já tive cabelo razoavelmente comprido, que se espatifaram, né? Viraram M pedacinhos. E aí, né, eu nunca coloquei a cabeleireira, nem ninguém. Porque eu fui muito bem orientada. Se eu não segui, eu não quis. E se eu tive consequências também, foi do que eu quis, né? Quase, quase, quase. Eu tô gravando o disco. Aí, eu terminando aqui, eu vou enezar o Diego, né? Quem viu no grupo, o cabelo dele tá lindo. Sabe o que é lindo? Linda de viver. Como eu disse a Bárbara Gisele. Então, daqui a pouquinho, eu vou enezar o Diego também. Eu termino. Oi? Você vai? Você não vai enezar agora? Hein, Diego? Gente, filho, depois que cresce, é uma coisa, né? Não, como que o meu filho fala pra mim? Ele é um técnico formado, um designer. Fala, mãe, vou na aula de informática. não sei que ele vai dar uma aula, mas não tem uma aula. Ou vai se aperfeiçoar, porque ele fala pra mim, que na internet, gente, quem vai fazer um designer de algo, um layout, um modelo de um blog, até mesmo a pessoa que seja um hacker, que vai hackear alguma coisa, ele tem que sempre se atualizar. Ele tem que sempre estar por dentro, das novidades, de como que o pessoal tá fazendo isso, ou aquilo. Eu, como não entendo nada mesmo, é até engraçado, porque eu não entendo nada, gente, aos poucos eu tô conseguindo, vou ser egoísta agora, egocêntrica, sei lá as palavras, vocês podem até usar pra mim, mas o meu blog tá ficando top na sua aparência. Não vou nem falar das postagens, porque a postagem, independente da aparência do seu blog, você vai lá e faz uma postagem legal, sabe? Eu tenho visto postagens lindas, então não tô aqui comentando as postagens. Mas eu tô aprendendo sozinha, então tá sendo um desafio pra mim, sabe? Sabe igual criança, quando você tá aprendendo coisas, eu tô assim, né? E um ósseco, meu blog. E cada dia eu aprendo uma novidade, ontem eu aprendi uma coisa que deve ser tão comum pra quem entende, gente, mas a lesada que não sabia, que eu não fico pedindo pro Diego consertar meu blog. Só um detalhezinho, que acho que no mês que vem ele vai fazer pra mim, é uma coisa mais séria, porque eu preciso da ajuda dele. mas, eu não tenho pedido a ajuda dele, aí ontem, eu sempre vejo nos meus blogs, os marcadores, pra onde tá assim, resenha, você clica, você vai ver todas as resenhas, vídeo, você vai ver todos os vídeos, né, cabelo, você vai ver de cabelo, e assim por diante. E aí, eu falo, poxa, que legal, né, não vou ver nada disso. Mas eu nunca também li que aquilo chama marcadores, né, a pessoa aqui simplesmente viu lá, e, né, aí, o interessante, né, eu sempre comento isso, eu tenho mais possibilidade de fazer as coisas sem espelho que eu não fiz. E aí, eu fui lá, eu pesquisei no Google, como colocar os marcadores no meu blog. Só que eu tenho esse blog de 2008, eu acho que eu já comentei, ele era um diário, a princípio, e lá, gente, tem nada mais, nada menos, que 609 publicações. Vocês imaginam o que é você marcar todas elas? É uma loucura, não é mesmo? Mas, enfim, né, é um desafio novo, e eu vou até o fim. Porque, só brasileiro, mas isso é novo. Menina, terminei aqui, vou pôr a famosa sacolinha e mais duas toucas. Como aqui tá bastante quente, às vezes eu coloco um pouquinho a touca térmica, mas hoje tá muito calor, não vou fazer isso. Um beijo, fiquem com Deus, e até mais, meninas. Tchau, tchau. Tchau.